Mais um aqui, Band Coruja, ao vivo pra todo o Brasil, vamos lá? Quem, ó, sou eu. Já comecei a comemorar o Natal, viu, Diquinho? Comecei logo hoje, viu, Diquinho? Bêbado, fã do Tigrão, uau, o namorado da Maricela Acaba. Me liga, última ligação do ano, tá? Até as cinco da manhã, Band Coruja no rádio com você. Bom dia, Diquinho. São Paulino só tem bicho, é corintiano só tem homem. É nóis. Obrigado, cara, obrigado. Vamos lá, mais um aqui. Alô? Alô? Tudo bom, Diquinho? Tudo bem, e você, bêbado? Tô bem, Diquinho. É, tá tranquilo? Tá tudo tranquilo, Diquinho. Hoje eu tô manual. É, tá baixa a sua ligação, viu? Oi? Você tá no Viva... Você tá no VivaVoz? Eu não, tô com fone de ouvido. Então tira, tá horrível a ligação. Fala no telefone normal. Alô? Olha esse bêbado, não sabe nem tirar um fone do ouvido, viu? Amor? Oi, tudo bom? Tudo bom, Diquinho? Tá melhor agora? Tem uma foto sua com a Mari aqui, né? Na balada, é isso? É a minha namorada, Diquinho. Essa é a sua namorada? É, gostou? É bonito, hein, bêbado? Tinha um bom gosto, Diquinho. É, empresta ela pro Rafa, meu ídolo. Hã? A rapaz, dá não, Diquinho. Ah, tá bom. Diquinho, olha aqui, a voz desse bêbado me dá nojo, né? É a Mari, Diquinho, tá mandando? Não, o Roniel tá mandando. Ah, Tigrão, as vésperas de Natal é pecado. A Mari, tem aqui também o David Benício, chicou a canela. Ah, o Johnny, minha voz chicou a canela. O cara mandou, pô, minha avó vai esticar a canela justo agora. Os ouvintes deveriam fazer uma caixinha pra você. Ô, bêbado, o que você tem pra falar? Você pediu pra eu te ligar, e aí? Eu tenho uma novidade boa, Diquinho. Vou passar o Natal aí em São Paulo. Ah, você vem pra São Paulo? Aham. É mesmo? Fecha-feira. E aí você vai ficar aonde? Na casa do meu pai, em Jabaquara. Jabaquara, mas você vai pra Sorocaba? Dá quase quilômetros aí pra lá. Vixe, rapidinho, uma horinha. Uma horinha? Uma horinha. Beleza. Aí você vai ver sua namorada lá. Vou pedir noivado a ela. Ah, é? E você já comprou os anéis ou não? Oi? Já comprou o anel? Já, sim, Diquinho. Tá aqui guardado. Vou mandar foto pra você ver. Ah, manda pra mim que eu quero ver, né? Vou mandar no Twitter. Acho que se você der um anel pra ela, você convence, viu? Mas de brilhante, Diquinho. É de brilhante? Olha. É de brilhante. Que demais. Vamos ouvir um áudio aqui, Bêbado. Diquinho, a namorada desse Bêbado aí já catei, rapaz. Enchi a cara dele de vodka e catei ela desde a casa dele. Esse mané aí, vagabundo. Falou, Diquinho. Jota Flecha. Obrigado, Jota Flecha. Vamos lá. Fala, Diquinho. Cláudio de Campinas, irmão. Tudo bem? Primeiramente, Feliz Natal pra você e pra sua família. Tá tudo de bom? Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Cada vez mais. Enchendo sempre esse coração com muita paz e muita energia pra aguentar nós de madrugada, Diquinho. Oh, valeu. Agora o outro falando que São Paulino só tem viado e corintiano só tem nome. Engraçado, né? Vampir tá saindo na G Magazine. Sheik sai beijando o homem na boca. Ronaldo saindo com o Traveco. Tá estranha essa história, não tá, Diquinho? Beleza, meu irmão? Um abraço. É nóis. Tamo junto. Feliz Natal. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Vamos lá. E aí, Diquinho. Que Deus te abençoe. Mas hoje você tá comendo uma pilotragem, hein? Coloca os caras vão no tricolor e vem que queiramos o tigrão. Agora esse bêbado vagabundo aí. Obrigado. Vocês dois vagabundos. Tinha que ir morrendo uma suruba eterna, esses dois. Obrigado. Fala, bêbado. Liga pra te afirar aí, pra me dar um esculacho nele. Pera aí. Bom dia, Diquinho. Aqui é o creitinho da J.H. Motorista, carreteiro. Tudo bom. Somos São Paulo até morrer. Oi. Obrigado, cara. Vai te catar, Diquinho. Fica dando corda pra esse bêbado animal aí. Não sou nada dele, não. Esse traste, essa tranqueira. É sim, meu amor. É sim, meu amor. Se ele aparecer aqui em Sorocaba, ele vai tomar um tapa na cara. Esse vagabundo aí. Para de falar meu nome aí ou seu traste. É a Mari de Sorocaba. Ah, e aí é bêbado. Você vai ter que ter muito jogo de cintura, viu? Diquinho, me passa o WhatsApp de Mari. Eu vou passar, claro, né? Você merece. Afinal, é sua namorada, não é? Com certeza. Você passa aí que eu ligo pra ela na mesma hora. Ah, tá bom. E você comprou um anel de brilhantes. Vou comprar aí sim. Vou mandar uma foto pra você ver. Pera aí. Hum. Banho de Coruja, não é? Ó, meu filho não tá aqui hoje. Ele desligou o celular. Desligou o otário. Vagabundo. Ele tá com medo de você, viu? É, ele correu com medo. Vamos ver. Não foi possível completar. Ah lá, ó. Ele desligou, né? Meu filho, às vezes é assim. Ele é covarde, viu? É covarde mesmo. Ah, ninguém... Tiago Santosinho. Oi? Voz fina. A voz fina, Tiago Santos. É, o Tiago Santos não tá também. Os dois saíram hoje, né? Ah, os dois foram fazer troca-troca, né? É, dia de balada. Vamos ouvir áudio aqui. Isso é pra você, Diguinho. Pra você parar de ficar zoando São Paulino aí. Que esse viado aí, que esse viado aí tá entrando na rádio aí, falando aí, é corintiano mesmo, esse vagabundo aí. Safado. Quem não manda ele ir pra Paulista? Lá tem a maior torcida gay do Brasil, que é de vocês mesmo. Chupa, Corinthians. Obrigado, cara. Fala, Diguinho, aqui é o Rodrigo de Belfort Rocha. Cara, tem semanas aí que esse viado tá enchendo o saco que ia falar aí no contigo do Bande Coruja, meu irmão. E quando ele liga pra aí, é pra fazer essa vergonha aí. O cara não sabe nem o que tá falando, perde o rumo. Porra, um animal, rapaz. Ainda fica enchendo o saco da Mari, coitada, lá no Twitter, fica apurreando. E vez ou outra, esse animal fica soltando piadinha pra mim lá no Twitter, meu irmão. E o pior é que o animal não sabe nem escrever, cara. E olha que tem o corretor ortográfico e nem assim, rapaz. Deixa eu trombar com esse animal aí, eu vou arregaçar ele no pau, rapaz. Vou cortar a barra de ferro no lombo desse puto aí. Três tapas na cara dele e uma bica na testa desse bosta aí. Zé Ruela do cacete. É, vamos mais um aqui. Diguiu, esse bêbado veado aí, cara achado, nojento, vagabundo. Vagabundo é você, meu Otávio. Classe mesmo, não tem dinheiro nem pra comprar um corote aí. Fica custado pra comprar um emel de brilhante, um vagabundo desse, silício. Isso é um imundo. Vai dormir, ô seu vagabundo, nojento. Ah, mais um aqui. Vem me ódio aí, Diguiu. Baitola, gordo, safado. Aí, Diguiu, esses caras aí, tudo pela saco, filho. Ficava falando Corinthians aí, mas o São Paulino é tudo viado mesmo, filho. Tinha até o Richard de Solar, que era viadão, que jogava no time dos caras. São tudo bando de frosia, tudo viado mesmo. Falou, Diguiu, até assim com o Daniel, daqui do Grajaú. Obrigado, viu, meu amigo. Olha aqui, meu... Grande coruja no ar, até cinco da manhã. Ô, Diguinho. Três, sete, quatro, três, treze e treze. Fala, Bêbado. Ô, Diguinho, você tá sabendo que o SBT vai transmitir a Copa do Nordeste? Não, não tô sabendo, não. Vai sim, transmitir. Que legal, Bêbado. Demais, demais, viu. Diguinho, manda esse Bêbado calar a boca, viu. Ah, tem aqui também, valeu, mano. É, o Dudinha também, não fala do Gabriel, ele não tá aqui pra se defender. É o Bêbado. É um trouxa, ele. Olha, Bêbado, eu vou desligar, porque aí o pessoal tá te odiando, viu. Ah, não, Diguinho, eu tô fazendo sucesso na Band. Tá, olha, depois a gente se fala, um abraço. Não liga das piadas, Diguinho. Tá bom, tchau.